Saudações, Neto e Bárticas 100. Bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e vamos fazer aqui um joguito para a nossa nova skin do Capitão América. Relembrando que ela vai ficar na loja em tempos só para ter o dia 4 de Julho, ou seja, domingo. Portanto, vamos poder celebrar a independência da América. Aí está ele, portanto, usa o escudo nas costas, se equiparem a picarita e a mochila com o escudo, não é? E agora vamos parar ao antes. Aqui no sítio correr, ou também, se morresse assim, pressa ou não, é-se para fazer então algumas coisinhas fixas. Vou colocar aqui nesta zona. Não acompanha a luta nenhuma aqui, mas pronto, é só para mostrar. Queria também ter posto já o nosso Glader dos Vingadores. Aqui está, portanto, ao menos está isso é. Agora vou meter aqui então a magia, que é este que acontece. O gajo mete-se assim numa posição. Temos um foguete que faz o símbolo do nosso Capitão América, lá está ele. Se olhamos para o seu, fica melhor, não é? Mas é uma animação muito perto do personagem, que vocês podem aqui ver. Portanto, temos aqui o escudo. Aqui está. Devido então da picareta. E equipando então como arma, ele vem para as costas. É pá, eu acho pobreiro. Parece que ficou muito fixe. E com estas cenas, já com o Psylocke, eles usaram aquela picareta só na mão da skin. E agora usam então esta interação com o Capitão América. O que é que acontece aqui? A skin está fixe, não é? Imaginem daqui a uns tempos saírem as outras skins todas. Porque neste momento eu já tenho a Viúva Negra. Tenho também o Star Lord. Temos o Deadpool e agora o Capitão América. Certamente irá sair também o Iron Man. Pode ser poder usar o... Criar... Criar... Criar Walk como skin tour a Fortnite. Mas pronto, é isto que Fortnite tem de bom estas parcerias. Nomeadamente com a Disney. Neste momento é com a Disney. Parece que estamos a invadir a Hydra. Ela é o Hydra. Pau. Vamos vir um bocadinho. Este vai. Estamos quase a morrer. Isto é só para mostrar portanto. Já chegou a ver da vida atrás de mim. O spoz oft será a pixels do, Bq Vida. Tile. Ok, será. Legal. Customizando Two Viz. Lá está com a Mini Best Parliament. Dile Check. Criar Walk. Estou razão esta para mostrar portantoапos de бабas. Legal, acontece mais rapaz de uma missão que está dispustada. Pensemente. Voor da pra 전 ridícula. Tica la Desert Command. Aquele spray também é uma skin que irá sair no item shop, para os desafios de verão. Temos aqui mais um bolzinho. Um escudo divido, mas tudo é bom. Estamos dentro da safe, é fixe. Não tem armas nenhumas de jeito. Vamos fazer aqui o Glader, acho que não dá algum XP. É o que vamos fazer. Tirar o laser para trás. Vamos fazer aqui este. Falta só um gajo. O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem armas, não tem armas de nenhum jeito, não tem achar que é a ultima que falo. Está lá tudo bem. Vamos mudar aqui a nossa arma. Por que mais esta? Será que está malvado despacho? Vamos lá. Que? 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 Está armando o que está na área. Ok. 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 Vamos dar um botocinho. Supostamente há aqui mais gachos. Aparece-se aqui no meu performance. Aqui é picarita. Se bem que o movimento da picarita está um bocadinho assim estranho. Está um bocadinho assim mecanizado. Fica relativamente estranho. A personagem. Meu V-Bucks. Fez ninguém? Você que é um gancho lindo é? Sabe? É legal. Vou arriscar e ir lá, tentar fazer, tenho armas de jeito, portanto é um risco, eu vou correr, ele poderia usar o escudo também para se proteger, não é? Imagina, poder usar o escudo aqui, carregar no L2 para se proteger, isso é que era mesmo. Estamos aqui na bala do jogo. Não, eu só vou embora. Eu vou tentar a frente. Um segundo? Realmente não tinha armas de nenhum jeito, mas pronto, vamos estar então a skin do Capitão América. Realmente ele podia se proteger com o escudo, era muito fixe, tive que levar um certo dano, mas isso iria certamente levar também a uma vantagem sobre os adversários, não é? Mas pronto, custa 2.000 V-Bucks e pensei que fosse um bocadinho mais barato, mas é um skin fixe, é um skin fixe para fazer parte ali do nosso inventário com a marca da Marvel. Este gajo está a ter uma sorte nos gajos está a apanhar, eu não tinha armas, este gajo virilha das costas, está com uma sortezinha, muito nice, e o gajo também fica muito fixe, não é? Mas pronto, temos então aqui o primeiro gameplay com a skin do Capitão América. Digam aí nos comentários a vossa opinião sobre a skin. Eu acho que aquele movimento de ele usar como picareta ao escudo, podia ser um bocadinho melhor, podia mandar o escudo por exemplo, mas pronto, lá está, iria causar então a vantagem para a skin, não é? Para o utilizador, para o jogador que tinha então o Capitão América. Mas era muito curtido fazer isso. Entretanto, a skin vai ficar na loja até dia 4, portanto se comprarem a skin, não se esqueçam de utilizar então também o código NetWeb, que estarão a me ajudar a mim e ao canal. Eu sou NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês. NetWeb is off. Raze. Obrigado.